É isso aí, pessoal! Aqui é o Dr. Reclama. E aí, tá nervosinho, tá? Tapeidou reirinho? O que é? Olha pra tela? Não, não, olha. Olha pra tela, cara de cadela. E aí, tá pepecudo, tá? Bom, galera, parece que as telas dobráveis, né? Quando começou esse boato de Galaxy Fold com tela dobrável e aquele hallway pochete lá que a tela dobra por fora, eu já comecei a calcular comigo assim, pensar com os meus botões, né? Rapaz, se uma tela que não é flexível já arranha, você imagina uma tela flexível que bagaça que não vai ser. Bom, não demorou muito, parece que o Galaxy Fold já começou a folder as pessoas. Parece que o Galaxy Folder está apresentando uma nova modalidade. Galaxy Folder com precheca. Parece que já tá criando uma prechequinha, uma prechequinha no meio da tela. Ficou uma ranhura ali, né? Com 10 mil dobradinhas, já parece que está começando a aparecer uma precheca na tela do Galaxy Fold. Então, você já imaginou, né? Vai ter muita gente por aí que pagou um balaio de dinheiro, pagou uma arranca de dinheiro no Galaxy Fold, e vai ter lá uma prechequinha enrugada. O que que é isso aqui na tela? É uma precheca, isso acontece, né? Aquela ruguinha, aquela prechequinha, né? Galaxy Fold prechecado. Olha que delícia! O cara que pagou 10 mil reais no Galaxy Fold se foldeu. Não, senhoras e senhores, isso não é uma piada, é uma coisa muito séria. E parece que o Huawei, pochetinha, também já começou a aparecer alguns defeitos, inclusive também parece que está ficando prechecado. O celular prechecado, olha que loucura! Pois é, pessoal. E aí, a dúvida que não quero calar é, vai ter garantia nessa bagaça? Vai? Galaxy Fold, né? E o Huawei com tela que dobra, dobra e senta em cima. Ai, cara, por que que será que quando eu ouvi falar essa história de tela que dobra, eu pensei, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E nem pra brasileiro vai dar certo essa bagunça, né? Você já imaginou o seguinte, galera? Se não dá certo em outros países, você imagina no Brasil que brasileiro é um ser educado, né? Um ser organizado. Como é que ia ser essa tela prechecada? Prechecada. Olha só, meu novo Galaxy. Mas o que que é que vai dizer? Ai, uma leve prechecadinha. Bom, galera, como a gente sabe, a Google lançou a plataforma dela de jogos, né? E agora parece que, como a Google já lançou a sua plataforma de stream, o WallSmart parece que vai entrar na jogada. Bom, a gente já sabe que o WallSmart vinha aí com uma acirrada concorrência aí com a Amazon, né? Em outros serviços. E agora parece que o WallSmart anuncia a plataforma de jogos por streaming, né? Olha que legal. É praticamente, né, cara, um estranho no ninho. O WallSmart querer entrar nesse meio digital aí. O WallSmart, se não me engano, eu acho que é a segunda maior empresa do mundo, tá? Perdeu pra Amazon. E interessante, cara. Talvez fique legal aí. Uma plataforma de streaming de jogos, né? A Microsoft também disse que não vai deixar pra trás o fato da Google ter lançado essa plataforma nova aí. E o WallSmart aí, que é um gigante, né, de rede varejista, vai lançar também a sua plataforma. Cara, o que que eu posso dizer disso, velho? Meu, uma empresa grande, uma empresa elefante como a WallSmart, tentando entrar numa área que ela não conhece, é realmente meio perigoso, cara. Já sabe-se de empresas que quebraram por menos, né? Mas essas plataformas virtuais aí não requerem muitos gastos, né? A não ser na parte de desenvolvimento. Isso aí realmente, né, em suporte, logística, talvez tenha um certo gasto. Mas eu acho que o WallSmart já deve ter avaliado esse risco aí. E vamos esperar pra ver, né, o que que vai ser. Parece que a Amazon também pretende lançar aí um tablet de baixo custo com Android, tá? E a US Gamer afirma que o WallSmart é dono de uma data center na cidade de Caverna, nos Estados Unidos, onde são armazenados 450 trilhões de bytes. E é lógico que a estrutura não tem o tamanho nem a capilaridade, digamos assim, da rede de data centers da Google. Mas pode ser um pontapé inicial e tanto. Bom, vamos ver o que que vai acontecer aí com esse negócio da WallSmart entrando no mercado, né? Eu tô curioso pra saber o que que vai rolar. Depois da Google aí, parece que as gigantes aí estão se batendo. O Amazon, a Microsoft e o WallSmart. Vai ficar interessante pra quem gosta de jogar, né, galera? Bom, e vazaram fotos do Huawei P30. Rapaz, é tanto P nesse Huawei. É P pra cá, P pra lá. Por que será que é P? Será que é um pepino? P de pepino. Bom, pessoal, parece que o aparelho é bem bonitão. Ele tem um entalho em forma de gota, tá? E vem com quatro câmeras. É isso, rapaz. Quatro câmeras. Ele tem bordas finíssimas, tá? Eu vou botar a foto aqui pra vocês verem. Parece que ele tem três câmeras atrás e uma câmera frontal, tá? Ele vai vir com um zoom híbrido de dez vezes. Cara, zoom híbrido... Eu acho... Deixa eu ver se eu entendi. É tipo interpolado? Será que é isso? Enquanto o P30 básico terá um sistema híbrido de zoom de cinco vezes. As imagens já estão circulando, tá? Umas cores muito loucas. E parece que a família P30 segue a tendência dos últimos modelos da série, tá? E vem com tipo um gradiente perolado e brilhante, deixando o smartphone mais bonito e destacado. Nossa, os preços é uma paulada, velho. Ui! Huawei P30 Lite, 369 dólares. Com a conversão 1.600, tá? Huawei P30, 749 dólares, 3 pau e 200. Huawei P30 Pro com 8GB e 128, 1.024 dólares, 4.400. Huawei P30 Pro com 8.256, 1.099 dólares, 4.700. Caraca, vou largar as fotos aí, tá? E vale lembrar que os Huawei estão cada vez mais caros, né? E que os aparelhos chineses já foi o tempo que eles deram barato. Agora estão virando uma paulada. Tá virando uma taquarára do lado da orelha. Né? Então parece que a Huawei apresenta os novos P30 no próximo dia 26 em Paris. Com cobertura... Vai ter várias coberturas aí, né? Do lançamento aí do Huawei P30 aí. Vai ser uma cobertura global. Vai ter várias coberturas aí. 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 Legenda Adriana Zanotto